E a nossa convidada de hoje é a angiologista, a doutora Rosa Elizabeth, que vem pra falar de um tema importante e vem pra falar desse tema no seu dia, viu? Hoje é o dia nacional do combate à alergia e ela vem justamente pra tirar as nossas dúvidas, as suas dúvidas sobre esse tema que é muito importante e quem não tem uma alergia sigelada, o que for, né? Doutora Rosa, boa tarde, prazer tê-la conosco. Boa tarde, Michele, boa tarde, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui na Rádio Pajeru falando sobre um tema de interesse, um tema médico de interesse e principalmente tirando as dúvidas e debatendo com vocês. Quero dar uma boa tarde especial ao Rogaciano e também à Leninha, que estamos ouvindo no Hospital Regional Emília Câmara. Então, doutora Rosa, o que é alergia? A alergia, ela pode se expressar, é uma espécie de doença que pode se expressar de várias formas. Pode ser uma coriza, pode ser uma tosse, uma inchação em alguma parte do corpo. E ela ocorre devido a uma reação exagerada do nosso sistema imunológico. Nós todos temos no nosso corpo maneiras de desencadear uma reação a algum agente agressor. Só que na alergia, o alérgico, ele desenvolve uma reação exagerada a um agente que às vezes nem é tão agressor assim. Então, é por isso que nós temos a alergia. Então, a alergia, ela é um ponto positivo para o nosso organismo. Ela é um termômetro para dizer que alguma coisa não está bem, que aquilo não faz bem para o nosso corpo e para o nosso organismo. Até onde a alergia é boa e a partir de quando ela começa a prejudicar uma pessoa? O que é bom é a imunidade. Quem tem uma boa imunidade tem saúde. A alergia significa que o corpo, o sistema imunológico está agindo de uma forma diferente, está agindo de uma forma errada. Ele não está reconhecendo o que faz mal a ele e está fazendo uma resposta muito exagerada. Eu gosto sempre de dar um exemplo seguinte. Se aqui começa a chover lá fora, ninguém chega e vem e bota um casaco aqui dentro, um guarda-chuva, não. Porque está chovendo lá fora, não precisa se preocupar. Mas, na alergia, o nosso corpo faz como se fosse uma coisa muito séria, chover lá fora. Então, quer construir outra casa aqui dentro, quer botar uma capa. Quer dizer, é como se fosse muita precaução para uma coisa que normalmente não é tão agressiva assim. Aí é a alergia. Como o alérgico responde a gente que normalmente não faz tanto mal assim. Você tem perguntas, pode ligar para o 3838 1213. A doutora Rosa Elizabeth responde. Uma pessoa que tem alergia, quais são os principais sintomas? A alergia, ela se expressa de maneira diferente em cada criatura. Pode ser uma crise, por exemplo, de asma. Pode ser uma picária, quer dizer, uma coceira muito forte. Pode ser tosse, a pessoa ficar tossindo várias vezes. Pode ser coriza. Então, tem várias maneiras da alergia se expressar, depende da pessoa. O convite pode ligar para o 3838 1213 ou participar pelo nosso painel interativo. Doutora Rosa, a alergia, ela pode causar... Quais são os principais problemas que ela pode causar? A alergia causa vários problemas, uma vez que ela limita a pessoa que tem alergia. Ela, por exemplo, uma pessoa que tem alergia a corantes de cor laranja. Então, ela já não pode comer gelatina, ela já não pode... Criança, bala, que tem a corante laranja, ela já não pode. Então, ela limita aquela pessoa. A pessoa que tem alergia ao ar-condicionado, entra no ar-condicionado e começa a espirrar. Então, aquela pessoa já não pode ficar muito tempo em um ambiente climatizado. Então, a alergia, ela se expressa de maneira diferente em cada pessoa e ela limita a criatura. Porque, por exemplo, eu não podia estar aqui com alergia tosse. Ficar o tempo todo tossindo, o tempo todo me coçando. Então, ela limita as pessoas que tem e obriga elas a fazerem um tratamento. O ouvinte está ligando. Alô do telefone. Oi. Boa tarde. Quem fala? Boa tarde. É Silvana. Silvana, você tem pergunta? É, eu quero. Diga aí, amiga. A doutora Rosa está lhe ouvindo. Tá. É a primeira pessoa, assim, quando está frio, ela espirra muito durante a noite. Ela pode ter alergia? Com certeza, Silvana. Boa tarde. A alergia, ela pode ser também um ambiente muito frio. A pessoa tem alergia ao frio. E também, o ambiente frio, ele pode desencadear também a liberação de algumas substâncias no ar, por exemplo, pode favorecer que haja maior liberação de pólen, quer dizer, alguma substância pelas flores, pelas árvores e aí levar a desencadear a alergia, sim. Qualquer pessoa pode ter alergia ou não? Qualquer pessoa pode ter alergia. É mais frequente nas criancinhas e nas pessoas mais idosas. E as alergias, elas existem com frequência na população. Muita gente reclama, né? Exatamente. Difícil uma pessoa não reclamar de algum tipo de alergia. É, é raro alguém que não tem alergia a alguma coisa. Cerca de... Mais de 20% da população tem algum tipo de alergia. O ouvinte continua ligando. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem fala? É a Jusceline. Diga a Jusceline, qual a dúvida? É, eu queria falar da doutora, a pessoa que tem que ir na lei, está aqui, se a noite para dormir, se uma toalha molhada no quarto faz bem, funciona ou não? Boa tarde, Jusceline. Sim, porque aí você está aumentando a umidade do ar. E o ar muito seco pode levar ao ressecamento da mucosa do nariz, da boca. Então, se você bota um balde de água ou uma toalha molhada, você está contribuindo para que o ambiente em que você dorme fique mais úmido. E é bom isso. O ouvinte continua ligando para fazer sua pergunta. 38 38 12 13. Alô, do telefone. Alô. Boa tarde. Quem fala? Mas eu trabalho agora sim. Diga, amiga, qual a pergunta? Boa tarde, Maria José. Boa tarde, ouvinte de Iguaraci. Na verdade, a alergia que leva a uma congestão nasal, quer dizer, você ficar com o nariz escorrendo, você pode também, se tem essa alergia com frequência, ter uma tendência a desenvolver também sinusite. E a sinusite pode levar a dor de cabeça. É bom você fazer um tratamento. Não é coisa difícil, não. Você pode fazer e ficar bem. É um ouvinte tirando suas dúvidas com a doutora Rosa Elizabeth. Alô, do telefone. Alô. Boa tarde. Com quem eu falo? Com o Lucineide do Cite Barra. Diga, Lucineide. Eu gostaria de fazer uma pergunta para a doutora, que eu sou alérgica. Eu não consigo quase dormir à noite espirrando. E eu tomo o telefio. Eu gostaria de saber dela se esse remédio é o remédio adequado para essa alergia que eu tenho. E também gostaria de saber se esse remédio engorda. Boa tarde, Lucineide. Na verdade, se você espirra muito, você deve ter realmente algum problema alérgico. Você só deve tomar alguma medicação se ela for prescrita por um médico. Então, não adianta nem dizer, olha, tome, não tome. Porque é preciso lhe examinar. Então, se for um colega médico que passou para você, você deve tomar. Em princípio, qualquer remédio, eu não sei exatamente qual é o princípio ativo do seletivo. Mas se você é um remédio que tem corticoide, aí engorda. Agora, aí é que tá. É importante você conversar com o seu médico e saber da necessidade de manter. Porque também tem isso. Você pode tomar por um período curto de tempo e aí não dá problema de ganho de peso. E aí E aí